Olá, então prepare-se. Boa tarde, Goiânia! Com muita alegria, com muita descontração que entramos agora pra falar do futebol goiano. É os donos da bola, o meu, o seu, o nosso programa de esporte de todos os dias. Muito obrigado! E atenção, torcida do Vila, tem clássico, hein? Ó, vamos sortear pra casais. Quer levar sua esposa, sua namorada? Quer levar um amigo pro jogão, pro clássico, estádio olímpico entre Atlético e Vila? Vai pelo WhatsApp agora, hein? 98259919. Olha só, mostra aqui, ó. Olha o ingresso aqui, ó. Olha aqui, mostra o ingresso aqui, ó. Olha só que maravilha aqui pra vocês, os ingressos. Vai no WhatsApp agora, 98259919, pra você, pra sua esposa, pra namorada, pro seu amigo. É clássico! Atlético e Vila, Vila e Atlético Olímpico! E olha só, hein, gente, hein? Olha só, hein? Tem debates esportivos aqui maravilhosos, tem polêmico, tem Helio dos Anjos. Tem muito mais e os comentaristas. Alvo da Universo, boa tarde, Álvaro! Boa tarde, Beto Brasil, boa tarde, Alex, boa tarde a todos os nossos amigos telespectadores, nossa audiência qualificada, e tem muita notícia boa aqui nos dando a bola. Tem polêmica mais uma vez, Helio dos Anjos, solta os cachorros! Soltou! Soltou o cachorro? Soltou a cachorrada toda. É verdade, boa tarde, Políncipe! Boa tarde, Beto Brasil, boa tarde, Álvaro Alexandre, da Universo, boa tarde ao amigo Bruno e Giovanni, da Cachaça Cabarega, daqui a pouco vamos estar reunidos lá no escritório, e boa tarde também pro Elias, da Catuaba da Raça. Tamo junto aí, sexta-feira, sextou, e temos notícia aí, hein? São Paulo, fez uma proposta... Pá, 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 daqui a pouco, gente, mais uma bomba no Goiás! Essa pegou todo mundo de surpresa, até o nosso diretor, até o diretor, diretor, você tá sabendo, diretor? Tá, não, diretor? Até o senhor, diretor, vai pegar de surpresa. Ligaram agora no telefone, mostra o príncipe aí, ó, ó, o príncipe, ligou agora, cara, ligaram agora aqui pro príncipe, uma bomba no Goiás Esporte Clube. Falando em Goiás Esporte Clube, hein? Olha só, vamos colocar aí mais no Goiás, que o Goiás vai jogar diante do Intubiara, do gigante da fronteira, né? Mas, dos antes, como sempre, Alvo da Universo e Alex Dias, o nosso príncipe, já soltou os cachorros e polêmicos, vamos ouvir. Pelas notícias da imprensa, eu tô perdendo o Carlos desde o dia que eu cheguei aqui no Goiás, no ano passado. Tô perdendo o Carlos sempre. E esse tipo de venda, eu não posso falar nada. Quem decide isso, todo mundo sabe. Então, é o nosso presidente, senhor Elê. Então, eu não tenho o que falar sobre isso. A única coisa que eu tenho que falar, que quando eu fui consultado por companheiros sobre a qualidade do Carlos, aí sim, realmente eu falei qual é a qualidade dele e tudo. Porque, afinal de contas, a comissão técnica desse clube que você falou, nós praticamente moramos no mesmo bairro, quando eu tô em Florianópolis, nós moramos praticamente no mesmo bairro. O meu filho tem uma relação muito boa com os filhos dele, que também trabalha com ele, no caso dos filhos do Dorival. O atual analista de desempenho dele foi meu analista de desempenho há muito tempo, Leonardo Porto. Quer dizer, então, a única coisa que eu posso falar pra você é que eu sempre falei muito bem do Carlos pra eles. Claro, não é que eu quero perder o Carlos, não. Mas, eu só vou falar uma coisa pra você. Ninguém é insubstituível no Goiás. Você entendeu? O Goiás já perdeu grandes craques. O Carlos é um jogador de um potencial incrível. E se caso ele tiver que ser vendido, nós vamos ter mais um jogador no setor. O Felipe Garcia, eu acho que a partir de domingo vai estar à disposição. E eu aposto muito nesse jogador também. E tomara, Deus, que o Carlos melhore o seu problema na clavícula. E se ele tiver que ficar, vai ser ótimo. Se ele tiver que sair, vai ser bom pra todo mundo também. Mas, daqui a pouco, vai ser sobre esse assunto aí. Sei não, hein? Tem muito panga. É panga pra manga, né? É panga pra manga. É daqui a pouco. Mas, vem cá, Goiás e Tobiara, tá aí o Hélio dos Anjos falando. O que você acha do universo? Ô, Beto, o Goiás é favorito pro jogo. Agora, com relação ao que o Hélio falou sobre o Carlos Eduardo, realmente já tem essa proposta já tem algum tempo, né? Rondando. Tem o pessoal que fala que a cabeça do Carlos já não tá mais aqui no Goiás. E tem que estar, porque ele é profissional, ele tem que jogar no Goiás. Mas o Hélio já tá preparando a equipe já sem o Carlos Eduardo, né? O Maranhão já entrou no seu último jogo pela direita. Então, quer dizer, já tá pensando já na saída do Carlos Eduardo. Olha, como ele falou, quem decide sair do Carlos Eduardo é diretoria. Não é ele, não. Ele tem que treinar o time, botar o time dele pra jogar. Tá certo, Alex Dias. Daqui a pouco mais sobre esse assunto, né? E o Hélio dos Anjos vai voltar a falar aqui. Agora, Felipe Garcia pode estrear. É uma boa pro Goiás, diante do Indubiara? É uma boa. Eu acho que já saiu no BID, como a diretoria do Goiás soltou. Então, tem chance de jogar. O Carlos Eduardo não vai jogar porque tá lesionado. E como o Álvaro falou, ele, lógico, ele tem que ser profissional. E ele tem contrato ainda com o Goiás. Aí, a notícia, a gente deve soltar mais pro final do programa. Recebi uma ligação agora. Nenhum diretor tava sabendo. Mas... Daqui a pouco vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo. Daqui a pouco até o diretor vai ficar sabendo. Gente, olha só. Uma informação do Goiás Sport Club sobre assuntos. Um colêmico do Goiás Sport Club, tá? Olha só. E daqui a pouco tem uma declaração também do Hélio dos Anjos, que falou com os donos da bola. É verdade. Ele falou com os donos da bola. Só os donos da bola tem. Daqui a pouco o Hélio dos Anjos vai falar aqui uma polêmica do Goiás Sport Club. É daqui a pouco nos donos da bola. E agora vamos falar do clássico. Clássico, gente. Tem clássico. Tem Atlético e Vila. Vila Nova e Atlético. E tem ingresso pra você. Vai entrar no WhatsApp. 982599119. Mas é pra você levar a namorada, a esposa. São dois ingressos pra cada telespectador. Espectador, tá bom? São dois pares. São dois pares. Vai gravar o amigo, a amiga, a namorada. O que você quiser. Entra agora. Manda foto aí assistindo os donos da bola. Aí o Vila Preparação do Vila Nova, gente. Um clássico. Quem tá melhor no momento, hein? Hein, Álvaro da Universo? O Vila, né, Roberto? Apesar do empate contra a Napolina, mas o Vila ganhou uma vitória sobre o Goiás. Não jogou tão bem contra a Napolina. O Atlético ainda tá tentando construir sua identidade durante o campeonato. E o Atlético tem que abrir o olho, que corre risco. O Atlético não ganhou nenhum jogo. Empatou dois, perdeu um. O Vila tem de vitória no clássico e, né, vendeu o Goiás no clássico e vende empate. Alex Dias. É, eu acho que o Vila tá melhor. Ganhou o clássico. Fez um jogo. Empatou com a Napolina. E pode também o Felipe, o menino que pode ser negociado, ter a oportunidade de já, às vezes, entrar no decorrer do segundo tempo e nesse clássico. Tá certo. E o goleirão do Vila, Matheus Pazinato, falou com os dois da bola. Vamos ouvir. O nível do futebol goiano é muito forte, né? Logo no primeiro jogo, que eu não tive condição de jogar contra o Iporá, a gente viu que nenhum time aqui é bobo, nenhum time é fácil, nem nada, né? Então, a gente sabia que o futebol goiano tem crescido cada vez mais, né? Tá se equiparando aos melhores estaduais. Então, não tem jogo fácil, né? Então, tem que estar preparado pra cada dia a gente, se for exigido, tá ali pra fazer as defesas. A equipe do Vila Nova, tanto a comissão técnica, preparadores físicos, tem um trabalho muito bom, muito forte. E a gente confia no trabalho deles, né? Desde quando eu cheguei aqui eu pude perceber isso, né? E a gente ter certeza que o trabalho de recuperação a gente vai chegar a 100% aí pro Clássico de sábado. É muito bom ter essa confiança, né? Você já começa se sentindo mais tranquilo pra poder trabalhar e fazer o seu trabalho da melhor forma. Vai ser um jogo muito difícil mesmo. Vai ser resumido nos detalhes. Os detalhes fazem diferença. Clássico é assim mesmo. Então, a gente tem que estar muito bem preparado que a gente sabe que eles vão jogar o jogo pra fazer os três pontos de qualquer forma, né? Tá aí, então, ingresso pra você. Vai entrando. 9, 8, 2, 5, 9, 9, 9, 1, 19. Pra você levar sua namorada, né? O seu amigo, sua esposa pro jogo aqui, ó. Tá? É pro casal. São dois. Ó, dois. Vai ligando. 8, 2, 5, 9, 9, 1, 19. Manda a sua imagem. Agora, tem o Atlético. O que vocês acharam ainda? Bom goleiro, né, gente? Não, o Matheus Pazinato, ele está muito confiante justamente pelas atuações que ele vem tendo, né, Beto? Ele salvou o Vírus em algumas situações, né? Tanto o Clássico foi bem quanto o Napolina foi muito bem. Então, ele está confiante no time dele. Tá aí, o que você achou, Alec, das atuações do goleiro do Vila? Bom goleiro, bom goleiro, defendeu, fez várias defesas e está confiante, como o Álvaro falou. Eu acho que o Atlético tem que beliscar nesse Clássico, tem que ganhar para dar tranquilidade, né? É um time que contratou melhor que o Vila e até agora ainda não deu liga, não encaixou. É, tem Clássico no sábado no Estádio Olímpico. Daqui a pouco mais, hein, mais Hélio dos Anjos, mais Goiás Esporte Clube aqui nos danos da bola. Imperdível, é você que torce para o Goiás, fica ligado. É daqui a pouco. Alô, torcedor do Atlético. Pois é, cadê o hino do Atlético, hein? Tem Clássico. O Atlético precisa da vitória. E tem gente que está confiante, está no dragão, está resolvido. Acho que nesse momento a gente não pode achar culpado, né? Acho que quando a gente ganha, todo mundo ganha. Quando perde, todo mundo perde. A gente não procura apontar erro. Claro que uma coisa que a gente tem conversado bastante é ter bastante cobrança nos jogos, entre nós jogadores, porque todo mundo aqui quer vencer. Os resultados não vieram, acho que nas primeiras rodadas, o primeiro jogo a gente foi bem. Pena que o resultado não veio, foi empate, estreia fora de casa. Mas somando um todo, é que teve pouco tempo de trabalho ainda, o time está se conhecendo. E isso no decorrer do campeonato, isso aí com certeza vai acontecer. E nada melhor agora que um Clássico, né? Para a gente vencer, para botar novamente o Atlético no trilho das vitórias. Mas e aí, o que vocês acham disso, gente? O Atlético precisa da vitória, senão cai, está balançando, hein? O técnico está balançando. Muito confiante o jogador do Atlético. Se ele não ganhar esse jogo, ele está babal. Complica demais a vida do Atlético. Até você está com dois pontos no campeonato. Quer dizer, é um Clássico. Jogo difícil contra o Vila. Então quer dizer, tem que ganhar o jogo mesmo, está confiante. Vamos ver se dá essa liga, igual o Alex falou, vamos ver se dá essa liga do time do Atlético. Se não der liga, não é príncipe, hein, Alex Dias? E aí? É verdade, eu acho que precisa vencer nesse Clássico, eles têm que vencer para superar aí no campeonato. Se eu sou em cima do muro, quem vence o Clássico, Alvo do Universo? O Vila. Tigrão? O Vila ganha. Está apostado no Tigrão? Eu acho que o Vila ganha. Quem ganha o jogo? Pode ser? Não, acho que o... Sua opinião? A minha opinião, acho que vai ser empate. Empate? Acho que vai dar empate. Ah, tá. Aí você vai usar o boné do cimo do muro, então. Negativo. Foi empate aí, não quer apostar no Atlético, não. Não quer apostar no Atlético. Não está confiante com o Atlético, não? Não, mas o Atlético tem que se recuperar nessa partida, Beto. Se ele não se recuperar, o técnico pode cair. O João Paulo está na corda bamba. Na corda bamba. O empate para o João Paulo, acho que derruba o João Paulo, Alex. Eu também acho. O empate para o João Paulo, acho que já derruba o treinador do Atlético. E tem mais uma entrevista com o jogador do Atlético, né? Não? Então, eu acho que, gente, é um jogo, é clássico, é no estádio Olímpico, aonde o Atlético está acostumado a jogar. Ô, Mércio, para você ter ideia, o total de jogos, 222 jogos, né? Entre as duas aqui. O Atlético ganhou 80 jogos, tiveram o Vila Nova 73, empate 69. Então, quer dizer, o Atlético na história está na frente do Vila. O Atlético tem mais vitórias que o Vila. Mas não entra em campo, não, olha. Não, é história do clássico. Quer dizer que o Atlético ganhou mais jogos. 80 jogos contra 73 jogos do Vila. Tá certo, então. E daqui a pouco tem Fala Goiás com Douglas Fernandes. E ele está aqui. Boa tarde. Boa tarde. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Beto. Olha, inclusive, eu já fiz várias matérias com o Hélio dos Anjos, Beto Brasil. E o homem é polêmico mesmo, né? E o que vai contar? Eu estou curioso aí para saber o que vai acontecer, Beto. É, daqui a pouco ele vai abrir o verbo, né? São polêmicas aqui que só os donos da mora tem, viu, Douglas Fernandes? E a gente, então, daqui a pouquinho vai descobrir que polêmica é essa, viu? Daqui a pouquinho você volta, Beto Brasil. Porque daqui a pouco no Fala Goiás, eu mostro que uma área no meio de Goiânia, gente, está abandonada. Agora, Beto Brasil, durante a gravação da reportagem, ali com os moradores, você não vai acreditar no que a nossa equipe flagrou. É daqui a pouco, viu? Eu vou mostrar tudo isso para você. E também a violência que está assustando todo mundo aqui na capital. Ô, Beto, não adianta mais. Ninguém escapa, nem em casa, nem no comércio. Todo mundo é uma vítima. E tem um bairro onde os moradores já estão cansados de tanta insegurança. E ainda hoje, Beto Brasil tem sexta-feira, é dia de música, viu? E você gosta de uma boa música, Beto Brasil? Ora, uma boa música. Demais. Olha, então não saia daí, viu? Porque daqui a pouquinho nós vamos mostrar um bate-papo que eu tive com Kleber e Cauã no nosso Fala Goiás, logo depois, os donos da bola. E quem ganha o clássico, seu Douglas Fernandes? Eu vou sair dessa. Deixa o Álvaro com os números aí. Eu saio dessa, porque sempre dá polêmica, viu? Até daqui a pouco, então, com o Fala Goiás. Está aí, o Douglas está esperando. Está jogando o meu time, em cima do muro. Então, para você ganha o Vila. O Vila. Para você, Danha? Acho que dá empate. Dá empate. É. Gente, daqui a pouco tem o Hélio dos Anjos aqui, dá uma polêmica. Você tem que ficar ligado nos donos da bola, tem sorteio de ingressos, tem muito mais vila, muito mais atlético. E outra coisa, uma informação, só o Príncipe tem. Olha o Closso. Dá o Closso no Príncipe, gente. Olha o Príncipe. Aliás, ele estava na Serrinha e o povo... Príncipe, eu não sei lá. Falta jogar. Falta jogar, Príncipe. Pelo amor de Deus, Príncipe, ajuda nós. Daqui a pouco, gente, em um minuto, botam os donos da bola. É rapidinho, não sai daí não. É rápido de novo. Tchau, tchau, tchau. Feche os olhos por um instante. O que você vê? Nada, né? Abra os olhos. Aqui você vê informação. Verdade. Te levamos a observar o que estava oculto. Amanhã, amamos sua visão para um nível nunca alcançado antes. Porque não há escuridão que nos faça parar de enxergar. Fazemos você ver. TV Goiânia Band. Uma TV feita pra você. Bom de ofertas, TV Goiânia. As melhores ofertas você encontra aqui. Vancar Centro Automotivo. Mecânica e funelaria e pintura. Troca de óleo e filtro, só R$ 74,90. E atenção, venha até a nossa loja e ganhe check-up completo para o seu veículo. Avenida Perimetral, 3.952. Pizza Z renovou. Conheça o novo cardápio. E atenção, consulte nossa promoção do dia com pizza grande a partir de R$ 29,90. Na compra de uma pizza grande, ganhe um refrigerante mineiro um litro e meio. Ligue agora. 35314000. 35314000. ABRB Investimentos. Trabalhamos com consórcio, financiamento e planos programados. Cartas de crédito de R$ 60 mil com parcelas de R$ 433,47. Temos cartas de crédito contemplada e capital de giro. Descrição, sofisticação e requinte. Tudo o que você precisa para o seu momento de prazer, pagando apenas R$ 44,90. Motel Canadá, sentido ao Autódromo de Goiânia. Voltamos a qualquer momento na programação. Neste sábado, uma e meia da tarde, a rivalidade invade a quadra. O Cruz Maltino recebe o dono do melhor aproveitamento na competição. Vasco e Flamengo, ao vivo. NBB Caixa. Estamos de volta com mais Donos da Bola. Daqui a pouco, polêmica. Hélio dos Anjos falou com a equipe dos Donos da Bola. Soltou o verbo. E você, torcedor do Vila, do Atlético, ó. Ó, ingresso pra você. Vai ligando, vai mandando mensagem. 98259-919. Daqui a pouco, informação bombástica do Príncipe em relação ao Goiás Esporte Clube. É clássico e tem em Goiás, hein? Tem em Goiás, em Tubiara e tem mais Hélio dos Anjos. Viu? O Hélio dos Anjos vai abrir o verbo aqui, viu? Deixa ele falar, ué. Deixa ele falar. Deixa ele falar. É, rapaz. É bom demais. Falar de futebol goiano é muito bom. Mas o que é bom mesmo é você ir pro Auto Shopping Cidade Empresarial. Meu amigo, lá no Auto Shopping, você tem com certeza qualidade e segurança pra adquirir seu carro. Olha que tranquilidade. Olha que tranquilidade, gente. Olha lá que maravilha. Você vai com toda a sua família, fica despreocupado, entendeu? Pra comprar seu carro. Você vai se divertir. É um shopping. É um shopping, gente. É um shopping. Então você vai se divertir e comprar um semi novo com qualidade e segurança sem ter dor de cabeça nenhuma. Então vá lá. Na Vida Rio Verde e Aparecida de Goiânia. São mais de 30 lojas, mais de mil carros, cores diferentes, marcas diferentes. São um monte de marcas. Você pode escolher o que você quiser. Aí na hora de comprar, quero comprar a vista. Não, eu preciso te financiar. Você pode dar uma pequena entrada ou financiar 100% no carro. Tem bancos lá te aguardando. Então não corra pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vá direto ao Auto Shopping Cidade Empresarial. Lá tá o Detran. Tem tudo pra você. Auto Shopping Cidade Empresarial. Na Vida Rio Verde e Aparecida de Goiânia. E olha só quem tá aqui, o Richard. Bom dia. Boa tarde, Richard. Boa tarde. Agradecer a vocês pelo convite pra estar aqui, pra falar um pouco desse evento aí, ó. Vamos que vamos. Maravilha. O Richard é o seguinte, ó. Ele é do Lixão, a Seleção Brasileira. Ex-jogador do Goiás, agora joga do Santos, né? É, Deus tem abençoado grandemente, né? E tá chegando aonde eu tô conseguindo chegar, é motivo de muita felicidade. Fala do evento amanhã que vai acontecer lá no seu bairro. Vim aqui pra convidar todos vocês, que a gente vai tá fazendo um evento amanhã, a partir das 10 horas da manhã, no Parque Santa Cruz, em Goiânia. E tá todo mundo convidado. Pode levar a criançada, vai ter diversão pra todas elas, vai ter show ao vivo. E vamos pra cima. Maravilha, esse é o Richard, grande, do Lixão da Seleção, muito bom. Ex-Goiás Esportes Clube, um abraço. Tchau, Richard. Obrigado pelo prazer. Joga muito, né? Joga muito, parabéns. Sucesso na carreira. Tchau, Richard, um abração pra você. Valeu. Ah, tchau, um abração, viu? Vai com Deus, tamo junto. Aguardamos, vou levar o Alvo, vou levar o Príncipe também lá, viu? É, esse é o Richard, do Lixão da Seleção Brasileira. E o Ed dos Anjos, vamos ouvir? O que você tem pra falar aí? Fala, professor. Esse início, Beto, é um início de muito sofrimento. Você entende? A gente, futebol tem umas coisas que não adianta você explicar, porque ninguém tem por que entender. Quem tem que entender o raciocínio lógico das condições fisiológicas de atletas são nós que trabalhamos. Não é o torcedor, não é a imprensa. Nós que sabemos o que esses jogadores passam. E eu cito muito. Os do time do Anápolis passam também. Os do Vila passam, os do Atlético passam, no Brasil todo. Você entende? E eu tô até muito preocupado com o jogo de domingo. Eu acho que o jogo de domingo pode ser que eu vou mexer muito mais do que eu até previa. Eu tenho que ver a reação desse grupo. Então, são resultados de sofrimento. Daqui a pouco, se você faz um pra cá, dois, três, e ninguém tá jogando com equipe qualquer. Nós estamos jogando com equipe bem trabalhadinha. É uma equipe que chegou em cima de bola no Schwenk, de aproximação. Teve as chances deles. Mas eu sou dissatisfeito. Eu acho que eu não esperava muita coisa de três jogos em uma semana. Tá aí, tem três jogos a semana, tá aí desabafando, não é dos anjos. E aí? E agora? É o que eu falei da outra vez, né, Beto? Tá ruim, tá ruim pra todo mundo, né? Não é só pro Goiás, não, né? O Goiás sem dificuldade, como o Vila, como o Atlético, como todos os times. Ficou pela curta temporada, né, Alex? É o time do interior que deve ter começado antes. Começou antes, né? Começou antes. O time das capitais, tá tudo igual. Olha aí, gente. Não é como tirar um pouco o peso das costas do técnico? É. Pera aí, não. Se não der certo, a culpa não é minha. A culpa é do tempo, né? É do tempo. Não. É, pera aí. Mas ele falou que... Não é ele que tá montando o time. Não, mas ele falou que com esses três jogos ele tá satisfeito, que não esperava isso. Então, acho que com o tempo, mais jogos, o campeonato é longo, tenho certeza que ele vai chegar na melhor forma que ele quer pro Goiás. Tá certo, então. Tá aí, então, né? Desabafo do Hélio, falou sobre as condições de pouco tempo que teve pra treinar. Daqui a pouco mais Goiás Esporte Clube. Mas agora vamos voltar a falar do clássico, ó. Você tá falando que o clássico é importante, falar do Vila Nova, falar do Atlético, né? Que vão jogar. Olha só. Olha só. E o Bruno, né? Do Atlético, fala aqui com a nossa equipe em relação com a expectativa do jogo diante do Vila Nova. Vamos ouvir. João Paulo tá fazendo um ótimo, excelente trabalho com todo mundo, tanto com a comissão técnica, com a preparação física. E isso vem com o tempo, né? Mudar um time inteiro, certamente isso aí pede tempo, né? Mas o João Paulo tem explicado, o time tem assimilado sim. Se tivesse vencido os dois primeiros jogos, eu acho que não estaria nem um clima tão ruim assim. E nem falado sobre essa parte tática. Mas o time vem evoluindo assim, de uma forma assim, eu acho que se a vitória tivesse vindo, eu acho que não teria tanto barulho assim no nosso ouvido. É, ele tá defendendo o técnico aí. Mas, sei lá, que cai ou não, depois se perder pro Vila, aí cai. Se empatar, cai. Se empatar, cai pra você. Se empatar, cai. Eu acho que não deveria cair, mas é o futebol brasileiro, né? Futebol é sempre assim, né? Futebol é assim. Não tem resultado, vai ter que mudar. Não pode mudar os jogadores. É, vai ter que se mexer, né? É, resultado imediato, né? Do futebol, infelizmente, no Brasil é assim, entendeu? Quem vence? Quem vence, hein? O Vila. Vila? Vila. Eu acho que dá empate. Sai em cima do muro, Alex Dias. Não, eu acho que vai dar empate. É a sua opinião. É a minha opinião. Gente, daqui a pouco, uma bomba, uma informação do Guaia Sport Club. Mas vamos continuar ouvindo. Olha a bomba aí, a bomba aí, é a bomba. Tem classe, meu, tem sorteio de ingresso. Vai ligando, vai mandando sua mensagem. 9-8259-919. É o Vila Nova diante do dragão do nosso Atlético. Vamos ouvir mais uma vez o Hélio dos Anjos. Vamos ouvir. Eu não acredito na nossa equipe do jeito que vai ser a performance natural dela antes de oito, nove rodadas, não. Nós vamos ter um sofrimento muito grande. Tanto que eu vou mexer. Eu vou mexer na equipe. Eu vou mexer mais do que eu estou mexendo porque eu tenho que administrar inúmeros problemas e eu não quero ter um grupo com três, quatro problemas muscular. Eu não quero perder jogador por contusão. Eu prefiro perder o jogador por precaução. E aí? Vai mexer na equipe? Parece que o Hélio não está acreditando na equipe dele. Parece que ele não está acreditando. Ué, o que é isso? Fala isso, hein? Não está acreditando. Professor, tem que acreditar na equipe. O senhor que monta a equipe, o senhor que treina, o senhor que faz tudo aí dentro, Tem que acreditar na equipe do outro. O que ele quer dizer é que ele quer tempo. Ele quer tempo. Mas tempo não tem não, Alex. Exatamente. A galera é a tempo, é. Tem que jogar. Exatamente, mas ele, pela experiência dele, ele acha que, por exemplo, na terceira rodada ele já está contente, mas ele espera ainda... Contente ele não está não. O que ele está falando dele? Ele está sofrendo. Ele espera na oitava, na nona rodada, ele já está com um time já forte que possa brigar pelo título. Mas na oitava rodada, na nona rodada, está quase terminando o campeonato já. Acabou o campeonato. Exatamente. E falando sobre esse assunto de rodada, de tempo, de... de duração do campeonato, o Hélio reclama sobre o calendário. Vamos ouvir o Hélio Dosagio. Daqui a pouco então vamos ouvir porque ele reclama, ele fala sobre isso mesmo. O calendário é curto para todo mundo, Beto. É, é curto para todo mundo. É de Copa do Mundo. Vamos ouvir então. Todo mundo. Ele reclama do calendário. Vamos ouvir. É muito difícil trabalhar nas condições que se trabalha no Brasil num calendário como esse. O calendário é ridículo. Em termos de proteção aos atletas profissionais. Mas não adianta a gente reclamar, não adianta a gente falar, porque vai começar o campeonato goiano no ano que vem. Você pode ter certeza que nenhum treinador, nenhum preparador físico vai ser consultado sobre os 12 clubes que vêm no ano que vem. Eu não sei se vai ter mais datas. Quer dizer, sobre a forma de campeonato. Quer dizer, nós não sabemos de nada. Quem entende é quem faz os campeonatos. Quem entende muito são os presidentes de federação, os dirigentes do futebol. Nós não entendemos nada. Eu tenho 30 anos de futebol. Eu converso futebol com essas pessoas. Eu fico pequenininho. Dá vontade de entrar debaixo da cama. Eu não entendo nada. Eu sou um burro. Quem é inteligente é quem faz um campeonato onde você põe jogadores para jogar 3 jogos depois de você estar treinando 12 dias. Você entendeu? E aí querem futebol bonito. Como é que vai ter futebol bonito? Futebol bonito você vai ver na televisão sempre. Futebol brasileiro, quem acaba com o futebol brasileiro, você entende? São os dirigentes. E principalmente na minha visão, vou falar com toda sinceridade. São principalmente os dirigentes de federação. São eles que mandam. Eles que elegem a CBF. Eles que têm o maior poder no mundo. Nem os clubes têm o poder de eleger nada na CBF porque a federação, a pontuação dos presidentes da federação é muito maior do que a pontuação de quem faz o futebol. Porque quem faz o futebol não é a federação. Quem faz o futebol são os clubes. Você entende? Eu sou radicalmente contra esse calendário. Mas fazer o quê? Faz parte. Tem que trabalhar. Eu gosto de trabalhar no futebol brasileiro. E eu tenho mais é que tentar melhorar a performance da minha equipe. Nós vamos melhorar. Tá aí, tá, declarações dele. Tem razão ou não? Tem razão em parte, Beto. Mas se ele gosta de trabalhar no futebol brasileiro, ele tem que se adaptar a esse calendário. Já sabe que o calendário é de dia. Esse calendário, Alex, é assim desde que eu sou nenenzinho. Nunca mudou. Esse ano é mais curto. É o estilo pequeno e tem a Copa do Mundo. Por causa do Copa do Mundo. Agora, o calendário sempre foi apertado. Nunca foi facilitado. E o time pequeno sempre vai sair, vai estar mais preparado do que bem antes. Agora, o Eric quer calendário? Vai terminar o time na Europa, é? Na Europa tem calendário, tem tudo, é? É, então. Vai pra lá, né? Você já jogou bola. E como é que é? É fácil com o calendário de jeito que tá apertado, principalmente esse ano de Copa do Mundo, pro Goiás, pro Vila, pro Atlético. Se é pro Goiás, é pra todas as equipes. É pra todas as equipes. Não, na minha época a gente treinava mais ainda. No caso, ele treinou só 12 ou 15, mas na minha época a gente tinha mais tempo pra treinar. Ô, Beto, tem outra coisa. O calendário é apertado, como ele falou. O que sente muito é o jogador. Isso aí a gente sabe, o que sente. Vem numa pré-temporada, às vezes não tem tempo de se preparar tão bem como queria. Mas é o que tem, gente. É o que tem. Tem que jogar. Quem vence, Goiás ou Itubiara? Goiás, não é? O Rocha é o meu verdão, hein? O meu verdão ganha. É, o jogo é lá, e o Itubiara vem de vitória. E o Itubiara vem de vitória fora de casa, hein, gente? Mas, notícia do... Alex, fala pra nós. Qual que é a bomba, a sua informação que tem em relação? Exclusiva dos donos da bola, só o Príncipe tem. Fala aí, Príncipe! Não, que tá igual o professor Helio falou pra você lá nessa coletiva. Então, o Raí teve ontem aqui em Goiânia. Tem uma proposta, já mandou. O São Paulo fez uma proposta oficial pro Goiás. Agora tá na mão do Papai Lê. Decidiu o futuro, se vende ou não vende o Carlos Eduardo. Eu, na minha opinião, tenho que vender. Tem que vender. Tem que vender. Vamos ver os números, né? Eu acho que o Goiás tem que ver esses números. É uma proposta irrecusável. Eu acho que sim. É uma nova. O São Paulo teve aí, o Raí teve aí. Você recebeu o link. Passou aqui agora. Vem aqui a mensagem pra ele. Tchau, viu? Tchau, Carlos Eduardo. Você já é jogador de São Paulo, na opinião. Pelo que eu tô vendo aqui. Vamos lá os ganhadores aqui, rapidinho. Os donos da bola. Vila, eu vou. Olha só, um de Goiânia. Pode vir buscar dois, olha só. Mais um, mais um ganhador. Vamos lá. Meu nome é Alessandro. Alessandro. Quero ganhar esse ingresso. É Vila Nova. Então, Alessandro, você ganhou. Então tá bom. Já foram os dois ganhadores, certo? É um casal, né? Gente, um abração. Até segunda-feira. Viu? Ah, o seguinte. Quem ganha o clássico, atlético, ganha o clássico. Vai dar empate. Vai dar empate. Vai dar empate. E lá é a Nápis. Quem ganha, a Nápis ou a Napolina? A Napolina ganha. A Napolina. A Napolina ganha. Tô junto com o Alvore. Ah, nessa, vai dar abraçadinhos agora? Opinião, opinião. Opinião. Vai lá, vai lá. E hoje é sexta-feira, hein? Mandar um abraço pro Bruno e Giovanni. Tá lá no escritório. Sexta-feira, gente. Aquela cachaçinha da Cabaré. Tamo junto, hein? Um abraço. Gente, fica muito abraço. Um abraço. Até segunda-feira. Gente, agora fica um pala-moés com ele, ó. Mas já tá ali já, o Douglas Fernandes. Valeu, gente. Até segunda-feira. Ô, Douglas. Vamos lá. Douglas Fernandes. Agora, agora.